e eu falei na beleza já vem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da 10 vídeos aqui pra vocês um vlog, um vlog super da hora que a gente vai fazer uma reação a gente vai reagir aos primeiros vídeos do meu canal, mano, eu juro que eu não queria fazer esse vídeo, mas, mano, a gente vai reagir, né, muita gente me pediu pra me fazer um vídeo assim, então a gente vai reagir, eu já fiz um vídeo reagindo há muito tempo atrás, eu acho que há um ano atrás, mas tipo, eu quero reagir atualmente, mano, o canal já tem quase dois, já tem mais dois anos e eu queria tá vendo esses vídeos juntos com vocês, fechou? Lembrando que não é os primeiros vídeos realmente do meu canal porque meu canal tem outros vídeos, só que o problema é de network, a network acabou tirando os direitos dos meus vídeos, por causa que eu tinha saído da network, então os problemas de network, então acabou que não tá todos os vídeos aí no canal, tá? Outra coisa que eu tô testando é um novo jeito de câmera pra colocar, não sei se tá mais da hora, tô com um bagulho mais de cima pra baixo assim, mas sei que sabem aí, vocês comentam se tá legal a câmera assim, beleza? E é nóis, tá ok? É o seguinte, galera, a gente vai ver aqui os vídeos, eu selecionei alguns vídeos, não eu selecionei, deixa eu ver aí na tela, né? Ah, alguns vídeos aqui, ó, do meu canal e... Galera, eu juro que eu tô muito apaixonado aí, porque meu Deus, com certeza é uma desligada, mas beleza, tem esse vídeo que é uma nova era que foi quando realmente eu voltei, assim, depois que eu tinha perdido os outros vídeos, ah, tem dessa série que era de Minecraft, mano, eu quero ver esse vídeo aqui, eu necessito de ver esse vídeo aqui, e tem diversos outros vídeos, olha isso, mano, tem muito vídeo, tem vídeo até privado aqui, que eu privei, mano, olha isso, o quanto tá de vídeo aqui no canal, meu Deus, tem quase 500 vídeos, né? Mas beleza, vamos ver aqui esse primeiro vídeo, mano, eu juro que eu tô tensa, mas beleza, né, gente, vamos lá, só falta toda a internet boa pra carregar o bagulho, mas beleza. Beleza, abriu, galera, é um vídeo aqui, mano, vamos dar um play, Minecraft Beauty Assist, o início, meu, eu lembro dessa série, eu lembro dessa série que eu fazia, meio que construções, eu tava fazendo uma cidade dentro do Minecraft, e foi, ah, tá que legal, mas vamos lá, né, vamos lá, vamos dar play. Caraca, minha intro, minha intro, meu Deus do céu, melhor aí, todo mundo, eu amava essa intro, na moral, eu não sei por que nem parei de usar, mas é porque tô muito chato também, né? Não, para, 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 meu Deus, que voz é? Mano, minha voz já é minha, né, já não é legal, olha essa voz, é essa desgraça dessa, meu Deus, que que é isso? Meu Deus, não, não, cara, percebemos que, meu Deus do céu, pra que eu fazia vídeo pro YouTube? Olha ele, vamos dar uma adiantada? Mas eu vou tentar fazer o meu máximo aqui. Ai, vamos fazer o máximo, tá, meu Deus do céu. Vocês podem dar sugestões do que eu devo melhorar? A voz, é uma sugestão, tá, cara? Mas vai sentindo na base de vocês. Agora ele tá comenta, minha voz era tão estranha assim, meu Deus do céu, gente. E vídeo, a questão de vídeo já era boa qualidade, porque eu já sabia um pouco do YouTube, mas olha isso, véi. Eu tava com a textura, que é legal, eu fiquei com isso de cena. Ai, gente, meu Deus, que desgraça é isso. Eu quero fazer uma coisa bonita, né, porque eu primeiro faltava a voz pra ser bonita, né? Mano, meu Deus do céu, chovei. É, sei lá, aqui, vocês podem sugerir, tá? É, vocês podem sugerir. É, vocês aí, fazendo isso aqui, ó, vai só fazer do jeito que eu tô imaginando, né, galera? Não, vai fazer do jeito de quê? Meu Deus, isso aqui já manta. Mano, para, para, gente, meu Deus, não dá pra viver isso aqui, não. Juro. Não tem condição de eu assistir esse vídeo, não. Mano, também, eu não falo. Minha voz, não, volto, vamos, vamos voltar, vamos escolher outros vídeos aqui. Hum, tem outro vídeo, esse Rocket League, meu Deus, eu posso chamar o Rocket League, credo. Deveria nem ser lagado, não, isso aqui. Meu Deus, só dá. Eu juro, eu tô com o computador dele, desde quando eu comecei o meu canal, o meu computador, tá, gente? Meu Deus, eu tô imaginando o quanto eu tô lagado aqui. Olha lá, a intro, como sempre, tem que ter minha intro, velho, eu amava essa intro. Mano, eu não tô pensando que boa. Intro, internet boa, que é bom, nada. Beleza. Não, para. Meu Deus, eu cresci a tela, velho. Meu Deus, gente. Que que é isso, velho? Que voz, mano. Eu agradeço, obrigado pelo tempo, por melhorar minha voz. Porque, meu Deus, que é isso, meu Deus. Que no canal Bunga, dessa vez, eu tô trazendo aqui pra vocês o Rocket League. Não, não, ele é. Aí que é futebol com carros, tá? É o futebol com vôlei. Você pode jogar um lag. Meu Deus, com avião. Olha, eu nem era lagado. Eu vou jogar aqui a Sessio, tá? Aqui é o meu inglês, ó. Zica do Romeu, meu Deus, gente. Eu jogava contra a bolsa, me achava... Eu achava mó boa. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Eu não sou tão bom, mas às vezes eu sou um noob, tá ligado, galera? Eu não sou tão bom, mas às vezes eu sou um noob, não. Eu não vou pagar isso aqui. Mano, olha como era lagado. Porque tem os FPS, viu? Deus, como é que eu fazia isso? Meu Deus. Vai, 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 vai. Vamo, time, vamo. Vamo, time, vamo. Cadê a bola? Você tem que fazer? Mano. Pra que eu fazia? A galera dava like em tudo, até, né? Tinha até like. Meu Deus, eu postava um jogo lagado. E a galera dava like. Gente, a gente dá like nesse vídeo, mano. Porque agora a qualidade, ó. Mano, meu Deus. Como é que pessoas aguentavam a minha voz? Nem eu acredito. Beleza. Mano, nem quero ver isso aqui mais. Tá me dando agonia só do lag do jogo. Caraca, mano. Deixa eu ver se eu encontro outro vídeo. Aqui foi na época que eu já vim com o Mandiblock. Tá, eu vou pegar um vídeo mais recente. Mais recente, eu quero dizer... Recente, assim, né? Caraca, quando eu posto a MCPE. Se vocês querem que eu goste da MCPE, gente, aqui no canal, vocês falem aí, tá? Que eu vou tentar voltar. Olha lá, meu Deus do céu. Que é isso, gente? Meu Deus do céu, o que eu vou dizer da minha vida? Olha, a época do Jacabouche. Meu Deus, gente. Tá, eu não sei o que eu vejo. Tá, eu vou ver se ele caiu ar daqui. Natal. Oi, é. O Natal, gente. Olha lá, começou. Vocês podem ver que minha internet é um burro. Olha a minha intro. Oi, eu gostava dessa intro também, hein? Olha ela, mano. Não, mas na moral, vocês vão falar que essa intro não era da hora, mano. Nossa, na moral, essa intro é mais da hora que eu... Foi, eu acho, minha primeira intro na animação. Olha isso. Eu pequenininho. Tem ali um bagulho que ninguém nunca percebeu, acho, na minha skin. Que minha skin aqui, ó. Ó, sempre foi falhada. Só que depois eu arrumei. Era algo que tava em intro, tava em thumb, tava em tudo. Sempre falhada. Era meio que um... Não sei, eu não lembro o nome do bagulho. Do que era, mas... Era alguma coisa assim. Ninguém, quase ninguém percebia. Tá, vamos lá. Vamos dar o som e soltar. Aí, chegava o Herobrine. Aí, viu, chegou o Rosalindãozão e ele... Eita frio lá. Eita frio lá. Caraca. Ah, não. Jamanta. Quadrada. Foi bom ver esse vídeo. É porque só é música de... Só era música de foda, gente. Meu Deus. Tá, deixa eu ver. Meu Deus, tem um vlog. Tem um vlog. E tem um... Feliz ano... Meu Deus. Eu vou... Eu vou querer ver o... Feliz ano novo? Que é, né? É pelo menos isso, né, gente? Meu Deus. É agora que... Que vai ficar complicado. Que é a última coisa que eu vou ver. Que eu não quero mais... Depois disso aqui, eu juro que eu não vejo mais meus vídeos antigos. E se me der raiva, eu até vou privar. Meu Deus do céu. Que é isso? Meu Deus. Mano. Olha. Eu era muito estranho. Quando eu usava óculos ainda. Meu Deus, gente. Mano. Não tô entendendo. Que eu tô fazendo isso? Molhando. E aí, galerinha. Meu Deus. E esse cabelo? Mostra aí. Eu acho que eu tenho lavado. Acabei bem na hora. Meu Deus. Vê como não era mongol. Eu ainda sou, mas beleza. Não. Eu tinha programado esse vídeo pra sair no primeiro dia do ano. Meia noite depois. Só que saiu uma hora antes. Meu Deus. Não foi nada como eu não queria. Meu Deus. Mano. Obrigado o tempo. Meu Deus do céu. Eu ainda não pedeci. Não. Pô, gente. Eu tô melhorzinha. Sério. Eu tô melhor, gente. Não sei se tem muito raiva de falar que eu tô melhor, né? E aí? Não. E aí? Meu Deus do céu. Termina. Termina esse vídeo. Por favor. Por favor. Eu não aguento mais ver isso. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtidos, deixa o like aí. Se vocês querem mais reactos aqui no canal, comenta aí. Comenta se vocês querem que eu reaja. Lembrando que são dois vídeos por dia aqui no canal. Um vídeo no meu dia e meia. Um vídeo, né? O meu dia e meia. E outro às sete e meia da noite aí. Então, fiquem ligados. Todos os dias tem esses vídeos aqui no canal. E eu tava olhando pra frente. Não pra câmera. Eu sou uma jamanta mesmo, né? Eu nunca consegui olhar pra vida dessa câmera. Mas é isso. Era muito obrigado. Se você assiste o vídeo até aqui. Se inscreve no canal. E é isso. Agora, valeu. Falou. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí